Olha só, a meia-noite, ele fala meia-noite meio, meia-noite, calorzinho, e aí o cidadão conseguiu dormir aí na maior tranquilidade, numa boa, na fresca, como se não fizesse, ó, tudo tranquilo. Mas a força tática impediu o sono dos justos. Sabe por quê? O rapaz estava, ó, roubando um ar-condicionado. Pensa, o cara estava furtando ali, ó, o ar-condicionado. O Alfredo Neto tem os detalhes dessa ocorrência. Muito boa tarde, Alfredo. Olá, boa tarde, Israel. Nada de desconfiar, né? Cheio de passagens na polícia, meia-noite, um bairro bastante perigoso, andando sozinho a pé, carregando um ar-condicionado no lombo e uma mochila cheia de ferramenta. Acho que a polícia deixar passar batido. O homem de 19 anos que estava aí com esse apetrecho foi abordado pelos policiais militares ali na rua da Siriemas, no Jardim Caçula, já na zona sul de Três Lagoas. Para os policiais, na hora que indagado aonde ele teria conseguido esse ar-condicionado, ele de primeiro disse que não lembrava onde teria achado, disse que teria pego, jogado em um canto e não lembrava o local exato. E as ferramentas que muitos utilizam para fazer o furto de produtos eletrônicos, fios elétricos, TVs que ficam aí nos painéis e também ar-condicionado, já achava ele para ajudar a arrombar a porta, ele disse que também estava junto com o ar-condicionado que ele achou. Lá na delegacia, em conversa com o delegado, ele acabou lembrando que estava em uma caçamba catentulho, mas não sabia o endereço exato aonde ele teria achado esse produto. Como a história não colou e não havia reclamação de furto desse produto, os policiais o autuaram por suspeita de furto qualificado. E o produto qualificado ali foi aprendido como achado de coisas, caso alguém procure a delegacia durante o expediente, esse produto seja ressarcido às vítimas. E, é claro, o rapaz seja levado novamente para a delegacia para que preste esclarecimento da desculpa e, assim, ele dê uma desculpa nova, né? Refaça a primeira desculpa dada. Infelizmente, ele não vai conseguir passar aí esta terça-feira no fresquinho, Israel. Ei, Alfredo!